Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tudo isso foi pelo seu parque idiota? Inacreditável! Não, eu gosto de vocês como amigos, mas não é normal se... Não percebe como o seu trabalho é fácil em comparação com o nosso? Mas não é, realmente não é. Arvores 18 mil, folhas como ninguém viu, eu tenho as costas suadas do verão. Tantos milhões de visitantes, mil luces brilhantes, pessoas que dependem de mim. Lama nas minhas portas, de pisar nas loras, mas meu zoológico tem mais animais. Não, eu não sou um mártir, eu não me formei em Marte, sou somente um cara capaz. Duro no trabalho, vou dar, administrando o centro ao parque. Duro no trabalho a pensar Que a família tem que nos esperar É trabalho 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 Pra danar É trabalho pra danar Onde a lama ficou Por um sapato trocou Seu grande estresse é maratonas lançar Dizendo que trabalha como dosador de alpacas Melhor sair de férias então E diz que duro no trabalho vai dar Administrando o centro ao parque E diz que duro no trabalho é pensar Que a família vai por ele esperar É trabalho 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 Pra danar Owen Tillerman, aproxima-se do touro Quer saber? Eu vou fazer isso Eu sou o Owen Tillerman Em que nível de dificuldade quer colocar o touro, meu amigo? A maior dificuldade Uau! Mas vamos combinar uma coisa Se eu ficar no touro por oito segundos Todos vocês têm que assinar a liberação Então estamos combinados, Owen Na cama subir Vendo o short rasgar Minhas botas apertar Para o touro agarrar Duro no trabalho, vou dar Administrando o centro ao parque Ai, minhas costas, minha bunda Não, essa é a sua melhor parte Mas, ai, peraí, você tá bem, Owen? É, eu vou ficar bem Vamos pra casa